Música 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 O que você está tomando? Tubaína A gente não vai gravar outro episódio do Guia Millenium então? Estou entrando no clima, Tubaína Eu tomava isso aqui nas padarias Nas padarias Tinha tipo Você sentava lá e tomava Tubaína Música E o que a gente vai falar hoje amor? A gente vai falar do É nóis na fita Então galera Bem vindos a mais um Guia Millenium É isso ai E vamos falar Um pouquinho do porque Alguns jovens Falam é nóis na fita É nóis na fita Gente, primeiro Antes da era digital Para gravarmos alguma coisa Nós precisávamos de Uma fita Uma fita magnética Que inclusive essa daqui tem o meu nome Porque foi o meu nono que gravou Mas é uma fita magnética E ela tem dois lados A gente tá vendo ó Tem lado A e lado B Lado B você grava no outro lado também E conforme você vai gravando Você grava em cima, grava em cima, grava em cima, grava em cima Chega um momento que você tem a magia de escutar o lado A e escutando o lado B junto É ó Por causa que ela vai ficando velha Maravilha Isso daqui era uma de vídeo Só que essa aqui já era mais avançada Para uma câmera menorzinha Isso, era uma câmera já bem avançada Uma câmera de home video E o nome dessa fita chama VHS8 Vocês estão vendo aqui ó Ela aqui ó Onde o filmezinho tá passando Certo? Mas essa aqui é a pequenininha Porque nós temos Olha aqui O episódio original de Jornada nas Estrelas Eu acho que deu Como tudo começou Como ficou no Brasil Aqui lançado pela SIC Vídeo Aposto que deve ter sido o Paulo Gustavo Provavelmente Provavelmente Tá vendo? Aqui está uma fita grande Exatamente E nunca coloca o dedo na fita viu É, exato Não pode pegar E outra coisa Se você guardar de maneira errada Embolora Embolora E aí Já era E aí Ela acabava com o cabeçote do seu videocassete Exatamente E filmes longos Porque também não cabia muito Ou você gravava assim Você comprou a fita Você punha no seu videocassete Você gravava 60 minutos Uma hora e meia Ou duas horas Duas horas Eu acreditava que era o máximo Nossa E seis horas Gravar em seis horas Era maravilhoso Só que a qualidade ia pra merda Simplesmente você escolhia no vídeo que acerte a gravação É Mas quando o filme era em alta Você precisava de uma caixa dessa Titanic veio numa caixa dessa Que o filme vinha em duas partes Duas partes Ah é Um filme por exemplo do Vingadores Guerras Infinitas Vinha assim Ou em três Aliás Aliás Quem não conhece esse filme do Stephen King Que provavelmente depois que o ITP fez sucesso eles vão fazer Pode ser filme Esse filme é muito legal Meio ridículo Mas muito legal Isso foi uma minissérie Então já Se for assistir Assiste com uma integridade minissérie da televisão é ruim Ah é muito legal Eles no aeroporto Ai é muito bom Vindo por causa do tempo O CGI Que olha e coloca Vingadores no papel Oh 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 É o Thanos é ridículo Mas então gente Quando alguém fala É nóis na fita Quer dizer que eles foram gravados e estão na televisão É nóis na fita E o pessoal quando tava sendo gravado Eu olhava pra gravar e falava Olha É nóis na fita Eu odiava essa era uma que eu não conseguia usar Essa eu não conseguia usar essa expressão Não é nóis na fita não É nóis a gente já usa Mas na fita já pega pesado É nóis É nóis é que existe Mas eles tiraram a fita Porque ninguém sabia mais que era a fita Exatamente Mas gente É isso ai Deixa aqui nos comentários Algumas expressões que você tem alguma dúvida aqui Significa sim Para nós que falamos essa língua Carinhosamente amada de língua de velho Sem dialeto Diferentes A gente explica Para explicar pra vocês Falou